Chegou o momento da sua participação direta aqui no Cadê. Ruas do Costa Verde e em Varja Grande constam como asfaltadas na Prefeitura, mas moradores reclamam que tem terra por todo lado. Este é o nosso primeiro Tô na Bronca. Vamos ver de perto a situação da rua São Bartolomeu. É santo, hein? Se não fosse, como é que estaria? Vamos ver lá. Aqui é a rua São Bartolomeu. Ali fica a rua Benedito Curvo. Esta aqui é a São Bartolomeu, onde está totalmente impossibilitado de a gente andar com carro, com moto. Já caí aqui de moto. Os carros estão ficando atolados. Aqui é a minha casa. Ela é uma oficina mecânica. Os clientes não estão querendo vir na oficina devido à lama que está. Aqui, esta rua, segundo a Prefeitura, consta asfaltada. Ela já trocou de nome já umas três vezes. E mesmo assim, a gente vai lá na Prefeitura e fala assim, ah, mas já tem asfalto. E eles não vêm ver. E se não bastasse a falta do asfalto, que a gente sofre com o areião que tem aqui na seca, agora a Prefeitura está com uma obra, que eles estão fazendo um aterramento de uma obra, e os caminhões estão passando aqui. E aí eles estouraram agora dois canos, onde se tornou essa lama. E essa lama a gente não está conseguindo sair de casa. A gente queria uma providência para que a Prefeitura viesse e olhasse aqui. Aqui tem o quê? 50 metros de asfalto. E eles falam que já foi asfaltado. Aqui é o Escolástico Pinto. Também diz que está todo asfaltado e não está. Aqui é o cano, onde os caminhões acabaram estourando. Esse aqui nós tentamos amarrar, porque estava vazando a água, aí agora ele estourou aquele dali, no cano PVC.